Tente piedade de nós 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 Desceu a terra e fez gostar de perder As nossas mãos se elevam para os versos de amor Intribuir a vida de vidas no Senhor Deus amou os pobres e se fez pobre também Desceu a terra e fez gostar de perder Saciar a nossa sede de paz Vem, Senhor, não há de paz Vem saciar a nossa sede de paz Vem, Senhor, não há de paz Vem saciar a nossa sede de paz Vem, Senhor, não há de paz Vem saciar a nossa sede de paz Vem, Senhor, não há de paz Vem, Senhor, não há de paz Vem, Senhor, não há de paz Pensa-se a nossa sede de paz Vem, quando chega o fim despegado Caminha conosco, Jesus bem amado Vem, Senhor, cantar no espaço Pensa-se a nossa sede de paz Ó Maria, ó Maria, nossos filhos prometem Ó Maria, ó Serrita, sem pecado original Pensa-se a nossa sede de paz Pensa-se a nossa sede de paz Pensa-se a nossa sede de paz Pensa-se a nossa sede de paz